O lançamento foi no Colégio Mário de Andrade nesta terça-feira e contou com a presença de autoridades municipais e parceiros. O projeto Jovem no Trânsito Salvando Vidas é desenvolvido pelo Departamento Beltronense de Trânsito e o objetivo é levar conhecimento aos estudantes sobre educação no trânsito. Agentes do DBTRAN e policiais militares vão percorrer todas as escolas públicas e particulares de Francisco Beltrão, levando conhecimento aos estudantes do terceiro ano. É um projeto que visa conversar com os alunos, levar informações, falar sobre ética, cidadania, comportamento seguro no trânsito. Então essa parceria envolve todo esse trabalho que vai iniciar agora no Maio Amarelo, essa conscientização, essa humanização que a gente precisa trazer para o trânsito para evitar esse número alto de acidentes que acontece justamente com essa faixa etária também que está envolvida no trânsito. O projeto já está na segunda edição. No ano passado, mais de mil estudantes entre 16 e 18 anos participaram das palestras. O nosso intuito é justamente plantar uma sementinha no coração desses jovens, porque a gente vê a necessidade da demanda, né? Em vista dos acidentes de trânsito que eles se envolvem, a maioria são jovens. Então a gente com esse projeto a gente vê a necessidade dessa aproximação da polícia militar com esses jovens e a gente acredita e consegue já colher frutos positivos dos projetos que são feitos junto com a sociedade.